E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de GTA V Vamos continuar Todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição tem o link do Discord do canal, caso você queira entrar E também o link do comando do canal, beleza? Tamo aqui com o Trevor, que tá de mal Do Michael, né? Descobriu lá sobre o Red No vídeo de ontem, né? Que eu postei E ele tá de mal com o Michael, opa Opa, será que ela deixa ele feliz um pouquinho? Vamos ver Misha, Mrs. Madrazo Trevor, oh, I miss you, all you boys Miss you too, I can't speak for the other boys You're such good friends It's a bit more complicated than that Actually, Michael and I, not speaking Old friendships cannot be replaced Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here, I've got to go E agora a gente vai fazer a missão na letra D ali, ó Que é bem aqui perto Vamos lá Missão do Devin, né? Vamos pra cá É bem aqui Tinha uma confusão ali, eu não tô ali aí Vamos pra missão aqui Aqui é a rua do Franklin A missão aqui Olá, Mara Davis, what's up? I'm part of the team, that's what's up Team? I don't do teams Uh, Devin Weston's car's still in team? The one Frank's running? Oh, oh yeah, that one Hey, look, I boosted the ride, I'm about to meet your boy Franklin And I need your ass to pick up the Packard Meet us outside the garage And we taking these motherfuckers up to Palito Bay Alright, buddy Fine That's a long trip Então o Lamar recuperou um carro pro Devin O Lamar fazendo tudo sozinho mesmo Entrou na gangue mesmo Brincadeira Eu não gosto de ser o Lamar, não Colete o carro Eu tô com o Franklin aqui, né? Ou é o Lamar? É o Franklin Vamos lá coletar o carro Que o Lamar pegou, né? Pelo menos ele fez alguma coisa sozinho Pô, achei que dava pra passar por dentro daquele ali Mas vamos lá É bem perto Estamos chegando já Tá aqui dentro Acho que a gente vai ter que levar ele pro Devin lá, né? Aí liguei Mas não era eu que tinha que usar esse carro Ah, vou ir pro lado dele, ok? Pô, maneira, hein? Maneira criança, hein? Olha só Olha o barulho do motor Eu não queria dizer isso, não Realmente Foi muito fácil pro Lamar, tá ligado? Ele é o Lamar, não tem que ser fácil Olha que carrão Aquele pai é um lugar melhor pra Tá ligado? Pôr na capa Se é que eu vou pôr ele na capa, né? Mas é maneiro Vamos devolver pro Devin Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa Que foi muito fácil pro Lamar, ué? Mas vamos lá Olha o barulho desse motor Vixe, é bruto mesmo Estamos chegando já, né? Na garagem Ah, os outros carros que a gente pegou Tá ali, ó Esse é o último carro Então, olha o Trevor ali Então, aqui lá A gente já recuperou todos esses carros Vocês lembram? Foi maneiro Vamos lá Então, esse aqui é o último carro Ah, Little Bay Não, aqui eu vou ter que ir Ih, rapaz Acho que o print vai ser esse aqui, hein, galera Ei, é, uh Cozy in here Scooch up, homie Yeah Scooch over here Scoochin' in the crazy dude Oh, hell no That nigga stank Get over here I don't bite Bane, what I heard All cannibalistic and shit Frank, what you been telling him? I say what I see, homie You dig on me and me Ah, rumor and hearsay We got a long way to go I'd get comfortable All right, nigga, but don't try nothing How far is it? And this thing? Yeah, about four hours Shit It's your operation, slick Shit, if you are right driving I'm gonna catch up on some sleep Go for it It's a hype being the boss Meant to be running things But this fool's sleep Yeah, I'll be asleep And your ass stopped talking, nigga Some boss Realmente são 12 km, galera 12 km O Franklin vai tirar até um cochilo ali Michael, his days creepin' are done Well, what do you mean? He stopped creepin'? No more creepin' for him He like, retired? From creepin'? From everything That's funny, cause Like The boy Frank didn't mention shit about that And as a matter of fact I don't even know the dude But considering the mutual acquaintances we got I would've liked an invite to the retirement party There weren't no party No party? I used the term retirement Euphemistically Homie For a dude that kills dudes And eats dudes And fuck dudes You don't know It's unconfirmed What's unconfirmed? The fact that you talk stupid Or the fact that you do some messed up shit? Or Where the other dudes at? Like Maybe he's D The last one Aw, shit, man Fuck I don't know about this I don't know If Franklin knows But let's just let him sleep Shit Yeah It's a bummer But, you know He wasn't the good guy He made out Man, dude was a killer A thief A liar And irritable as shit Yeah A liar Above all else A fucking liar Homie, you sound like some bitch he ain't called Like, uh, he lied to me I am some bitch I am some bitch He ain't gonna die Fuck, man He fucked you The fucker got fucked Damn He fucked the fucker himself Shut up Man, the first time's always special I hope he was gentle with you Enough of that And enough about me fucking I don't do that As a rule Maybe when I got to L.S. I was a little overwhelmed by the place I got a little out of control But that ain't who I am For the most part But the Michael fucked Yeah The Michael fucked me And the Michael fucked Brad And the Michael ran off with the F.I.D. Brad? Who? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day And Michael killed him? Michael got him killed He died when Michael faked his death I thought Michael died And Brad was in the pen When actually Brad was in the ground And Michael was in hiding And now Michael's dead And it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed I said that But if he was dead you'd be cool because of this Brad dude who died whenever Ah, yes Man, I thought you and Michael were tight So did I Okay, that makes a lot of fucking sense Realmente o Trevor sabe de tudo It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say I mean, not really A road's a road It ain't got a ban of munitions Truckers on the blacktop Making do I don't need to make do I need to make snaps On these rides Sure Yeah, the time will come It's what happens before we get paid Is what? Franklin's asleep It's just me And you What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no God, no Of course not Unless Man, you's a sick fiend Just fiending for some friendship Friendship? Right, whatever, man It's just Truckers are a symbol of this country A part of its mythology Like cowboys Gangsters Hobos Gangbangers Truckers are about the unsexiest myth I ever heard Apart from hobos Maybe tied with hobos Freedom Loaners in the night You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off Come to think about it Aside from not lugging freight around the country You've got about all the necessary prerequisites for a fine career in haulings No shame in that If you don't want to get paid or enjoy human contact Money is bullshit So is friendship All right, all right, all right I see you still touch you If you don't like them What are you doing over there? Ah, dude getting paid to sleep I don't even worry about him Ah, sleep of innocence So he like in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead A puppet, if you like With Devin Weston's hand up his ass Me and Frank didn't exactly travel in similar circles Nah, I mean the creeper Michael? Ha, yeah, I don't know Yeah, you know Sorry, I don't want to reminisce The wounds ain't healed You're such a delicate headlock to your attention Where's your pussy here? What you got in here? Screw you That's good, let it out, homie Go and let it out The turd was probably playing me from the start Right, yeah, probably How you doing? Where? When? All right, all right Fuck I was running this small air freight outfit in North Yankton Tiny operation There's one beagle I could borrow when I needed it We were kids Kids with planes So, this guy I know says there's this other guy Needs some hot cargo moved across the border Money's good And I don't know enough to check references So I'm in A few days later I'm waiting on the runway I see this dust coming up off the road Only it ain't one dust rail, it's two I got told one guy in cargo First car comes through the gate stops Someone comes out It's my age, just 20 Kind of fat but strong underneath Love at first sight Yeah, something like that Other car Car comes through the gate Old guy falls out, starts yelling, waving his arms and pointing at the kid The dude that got jacked? Who fucking knows? Fat guys running, old guys shouting I don't really care I play peacemaker Concerned citizen Listen, I get close to the old guy and I pull out this flare gun I'm carrying around Squeeze the thing off in his eye Shit It was horrible We had to pick up the body and dump it in a lake on the way Thing was still burning in his head when we dropped him The plane never smelled the same Both of us threw up when we landed It was quite a baptism You ain't never clapped nobody before? Not really Some deer, foxes, drifters, nothing serious Ha, so that was like it? You and Michael rolling on through? Mass or menos Michael didn't have the nerve back then I didn't have the direction Kind of worked Until Michael got his nerve Until he got it and he lost it But that's another story So tell me, man, what about you and Frank? Oh, hell no, homie, it ain't like that We ain't like y'all, you know, niggas don't get down like that I mean, one time we was both fucking this bitch And I was about to go in and we kind of like touch dicks But it wasn't even like a slap or nothing I mean, man, it was like almost like a brush, you know I mean, it wasn't nothing, homie It wasn't even like awkward or nothing Just don't tell nobody That's how you meant Frank Brushing cocks in an orgy It wasn't no orgy Fuck, man, that was a three-way Nah, we ain't meet there Nah, wait, wait, that wasn't Frank That was JB in a three-way Frank ain't into that And he smoked crack now JB, I mean, not Frank So there you go Actually, man, you know what? But I don't care Where you and JB met Or you and Franklin It was at school, motherfucker Davis High Me and Frank was always tight Lanky and Fatty We were slanging together Then we was banging together Then we back to slanging That's a young man game, you heard me? Yeah, I heard you But I don't really care Never enough for him, man Didn't want to be a soldier Wanted to be the general Didn't want to be a slanger Wanted to be the CEO Running franchises and shit Who's franchising in the drug game? Trevor Phillips Industries is who? Who are they? They got t-shirts? It don't matter I don't know Ninguém conhece A empresa, digamos assim Do Trevor Eu não sei se vai ter mais falas Vamos lá Estamos quase chegando Falta a metade do caminho Acelera aqui Ninguém segura Essa cegonha anda rápido, galera Olha que maneiro Top de linha, hein? Licença aí, meu amigo Tô acelerando o máximo que dá, hein, galera Tem que ter um limitezinho, né? Pô, essa missão tá maneira Pô, estão uns 5km Olha, teve um deslizamento ali, ó Pra subir o morro Ela fica bem lenta, tá vendo? Bem mais pesado Que isso? Beleza Vamos ver, então Mantenha o caminhão estável Para o Franklin Ok Estão esperando a gente sair da cidade O Franklin tá ali fora Olha o Franklin andando ali Curva fechadona ali, ué Toda vez que tem esse lamar na missão Dá ruim Ele vai entrar naquele carro ali que tem arma É isso, não? Essa é a ideia dele É Aquele carro ali que tem arma Virei o Franklin Pressione para disparar as armas Mano Pô, esse carro fica virando sozinho, velho Eu achava que era mulher lá naquele episódio Eu achava que era mulher aqui Ah, tá, entendi Ele é controlado pelo mouse Já entendi, já entendi Tô protegendo aqui Eu tinha que soltar os espinhos Eu tinha que soltar os espinhos, né, mano Tô indo, peraí Segura aí Segura aí Ferrei a polícia O que que foi? Ah, eu tenho que eliminar todas as polícias? Achei que era só levar Como é que soltam Aqueles espinhos? Acho que é o control, né Eu vou soltar os espinhos no chão E aí vai dar tudo certo Tomara É o control mesmo Deixa a polícia passar Já levei um Soltei os espinhos Boa Passa a polícia E aí Ferrou, hein Eu acho que eu só tenho um espinho pra soltar, hein Só solta uma vez, eu acho Elimine mais alguns Vem aqui É, só tem um espinho pra soltar mesmo Pronto Boa Peraí, só tem mais um, é isso? Não, na verdade, conseguimos Aí sim E vai ter mais polícia Tá, vai ter mais polícia, galera Então já vamos preparar aqui, né E se eu subir aqui, hein Ele me leva? Seria maneiro, né Economizar gasosa Ah, não dá, não Vamos só seguir mesmo Manter uma distância segura, né Se ele frear, a gente não bate Acho que vai ter mais polícia Ou não É, vamos ver quanto que ela vai pagar, né O louco, o vidro quebrou ali E a grana Olá, Franklin Sim, onde é o Devon? Alguém meditando ou rirando alguém Em lido do drama que seus esforços causaram Nós percebemos que ele não era, talvez, a melhor ideia para vocês dois Para se ver juntos Por um tempo Onde está o dinheiro? Mr. Weston é um dos mais brilhantes investidores que o mundo já conheceu Ele é... Obviamente um maverick Mas ele também é rigoroso em suas pesquisas Ele é um dos mais brilhantes Olha, eu vou ser o primeiro Para te dizer Ele não vai ficar em amado com seu ass Agora, onde é o meu dinheiro? O melhor coisa que poderia ter acontecido para você Em esta situação já aconteceu Ele vai segurar o dinheiro, investe-o em seu alfa fund E fazer os fundos disponíveis para você Adicionar... E o transferro não irá Induce nenhum atendimento Bom, ela falou que O cara lá ia investir nosso dinheiro, né? Bom, se ele for investir mesmo, ok Mas eu queria na mão, né? Seria melhor Olha o Lester Franklin O que está acontecendo, Lester? Ei, olha, você viu o Michael? Mano, o contato que ele me deu para mim é mantendo o pagamento, garoto Hum, vamos ver O seu telefone está offline O seu cartão de crédito não está ativo Isso é aberrante O meu comportamento... Hum, o último usado é para... Uma voce para o Norte, Yankton Havia um sinal de seu celular em Los Santos Mas agora, nada Caramba, ele está na cidade, garoto? Ele poderia estar em problemas, né? Eu não sei Mas é worth falar com o Trevor Mostravelmente ele estava com ele no Mido-Oeste Eu vou pedir ele para vir ver você Ok, homem Olha, envi-o para a minha irmã, ok? Tá, então é uma missão de amanhã A gente vai se encontrar com o Trevor Para saber onde é que o Michael está Beleza, a gente sabe onde ele está, né? A gente fez a missão lá Ele estava em um carro lá Ele foi pego, né? Ele foi capturado E amanhã a gente vai sair A gente se encontra Com o Trevor Na casa da tia Do Franklin aqui E esse carro aqui Nem queria Bom, galera Então é isso Topo de linha Que é esse aqui Não sei o que é isso Travou tudo, louco E aí, mano Você está bom? Correndo por quê, rapaz? Chega aí Vem cá, rapaz Coisa rápida Então é isso Amanhã a gente faz aquela missão Da letra F Que está para lá Amanhã 10 da manhã Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo